O trabalhador recebe um salário mensal igual a R$ 1.500. A terça parte desse salário é utilizada para pagar o aluguel. E R$ 200 são utilizados na compra de vale-transporte. Então, aluguel, né? Dessa forma, a fração irredutível desse salário que sobra para outras despesas é igual a... Ele quer aquela fração que sobra. Aí você, ai meu Deus, galera, questão de fração, método dos 50 está contigo. Qual é o total? Vem comigo. O total é R$ 1.500. Se você tem muita dificuldade na base da matemática, você precisa assistir o nosso curso gratuito de matemática. Que é o nosso Matemática Básica para Passar. Aqui embaixo tem um link dessa playlist aqui no YouTube mesmo. Assiste que você vai evoluir. Um curso que te cobra por aí R$ 700, R$ 500, a gente está te dando de graça e você vai evoluir absurdamente. Aí, para o aluguel... Para o aluguel, é a terça parte. Então, é R$ 1.500 dividido por 3, que dá quanto? R$ 500, beleza? Já para o vale-transporte, eu vou botar para o vale... Foi R$ 200, show? E aí, ele quer aquilo que sobra para outras despesas. Como é que eu vou achar aquilo que sobra? Eu vou pegar o total, que é R$ 1.500. R$ 1.500 e vou diminuir na soma de R$ 500 com R$ 200. R$ 1.500 mais R$ 200 dá R$ 700. Então, isso daí vai ser R$ 1.500 menos R$ 700, que dá R$ 800. R$ 1.500, show? Beleza. Agora, eu vou fazer aqui a média divisória. Aí, o que ele fala para a gente? A fração irredutível do salário que sobra para outras despesas é igual a... Ele quer a fração irredutível, ou seja, do total, tá bom? Dessa forma, a fração irredutível... Você vai pegar o que sobra... Na real, o que você vai fazer quando ele falar isso? Quando ele falar exatamente isso, você vai fazer isso aqui. Você vai pegar o que sobra e vai dividir pelo total. A fração irredutível do que sobra sobre o total. O que sobra são R$ 800 e o total é R$ 1.500. Morreu. Corta esses dois zeros. Quanto é que dá essa brincadeira? R$ 8.15, show? R$ 8.15, qual é o meu gabarito? Letra C!